Alexandre José agora vem com informações, daqui a pouco tem Tribuna do Povo, meio-dia e quatro. O que você vai trazer no Tribunal, José, contigo? Boa tarde. É, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde a todos ligados com a gente no Balanço Geral. Operação Sapajus. Essa é a operação que foi colocada em prática já na madrugada, início da manhã, desta quinta-feira, aqui no Vale Itajaí. Aliás, Brumenau tem a nossa Polícia Ambiental muito bem preparada, viu, Rodrigo? E atende a 16 municípios. Essa operação, já está bem clara aqui na tela, combate à caça ilegal. Quem vai falar conosco daqui a pouco no Tribuna do Povo sobre esse assunto, nada mais ou menos que é o capitão Sabe Traz. Sobre essa operação, o que lhe surpreendeu mais? Uma operação que já está há um tempo sendo organizada. O que lhe surpreendeu mais nessa ação lá em Rio dos Cedros? Realmente o que surpreendeu foi o resultado expressivo. Quando a gente fala de um crime de caça, hoje a gente apreendeu 23 armas de fogo, algumas com silenciador e luneta, cerca de 900 munições, 50 quilos de carne de caça, inclusive alguns bicos de tucano, que o pessoal utiliza como troféu, a caça. Então, quando a gente fala desse crime, o resultado hoje realmente foi bem expressivo. Bom, daqui a pouco no Tribuna do Povo, o capitão vai dar todos os detalhes da operação, repito, que aconteceu nesta manhã e ainda ocorrem os detalhes, os fechamentos dessa operação, e a gente traz as informações já já no Tribuna do Povo. Agora, bicos de tucano, meu caro Rodrigo Vieira. Carnes de caça, 50 quilos, e eu digo mais, você vai entender, turismo de caça. Existe aí a possibilidade de uma organização criminosa especializada em turismo de caça na região do Médio Vale do Itajaí. Os detalhes já já no Tribuna do Povo dessa operação da Polícia Ambiental. Um abraço, Rodrigo. Até depois, Alexandre, lugar tão bonito que é Rio dos Cedros, negócio desse acontecendo. Parabéns aí à Polícia Ambiental, daqui a pouco detalhes ainda ampliados.